Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein! Pedro do Bronx na área! Galera, estamos aqui no Parque Estadual de Utinga, no Belém do Pará. Estamos aqui com a família, esperando que está chovendo, mas é um parque muito bacana. Galera, no vídeo de hoje, a gente fomos lá no mercado, é... ver o peso, umas coisas inusitadas, é... umas coisas inusitadas, isso aí, igual, umas foi. Galera, uns perfumes lá, umas paradas malucas lá, tal de levantar negócio, desce negócio, bagulho maluco. Passa negão, desce negona, bagulho maluco. Galera, acompanha esse vídeo, que vai ser muito bacana. O cunhadão tá aí, ó, foi lá com a gente. Fala aí, cunhadão. Foi maneiro lá, cunhadão? Estou de bola, lindo. Vê o peso? Lindo, lindo. Comeu lá um peixinho frito com açaí. Maravilhoso, maravilhoso. E agora estamos aqui no Parque do Utinga, Utinga, muito bacana, galera. Sinário bacanaça. Acompanha aí, agora que vamos! Opa, oba, 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 aí sim, me liga. Oi, bate palma, já chegou no evento. É o cachorro mais famoso do momento. E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda. Bate de frente pra ver, ele é sua massa onde passa para tudo. Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo. E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda. Convoco geral pra cantar. E aí, galera, Vitória Regia, muito bacana. Olha lá, o mosto do ladenho, bichão. Uma vez mais de perto. Galera, um parque muito bacana. Show de bola, vamos que vamos. Galera, muito bacana esse parque, galera. Coisa muito bacana. Pena que tá chovendo. Pena que tá chovendo, mas é um lugar imenso. Uma estrutura. Aí, ó, olha o mosquitão aí, ó. Olha o bichão aí. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, estamos aqui no mercado Vero Peso, onde o pessoal embarra aqui, um ponto muito bacana, aqui do Belém do Pará, vamos chegar ali agora atrás, no mercado Vero Peso, mercado muito conhecido, vamos dar uma olhada aqui para ver como funciona, valeu? Deixa para vocês aí, acompanha aí, vamos que vamos! Galera, é muito maneiro, como a gente está aqui em Belém do Pará, não conheço muita coisa por aqui, mas viemos aqui na feira Vero Peso, para conhecer as iguarias, escondimentos, é muito bacana galera, acompanha a gente aí, dá um geral, muito bacana, estamos aí conhecendo os costumes aqui da região, muito bacana galera, para trás, Vero Peso, aí sim, vamos que vamos! Não tem cachorro, mas tem aí, é, passeio turista, por Belém do Pará, vamos que vamos! Galera, é um artesanato muito bacana, umas coisas muito lindas, Uma culinária, transeada, artesanato lindo, 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 galera! Muito bacana, os artesanatos, olha que coisa linda! Aliás, a dona Bronx ali, olha, fala aí mais, pessoal aí, dá um alô aí, só gastando uma grana aí do Bronx, Vivo com a família toda, a Jana aí, olha, a irmã Zona, Muito bacana, galera! Tá vendo aqui, ó, 5 reais! Galera, é muito bacana, artesanato! Esse aqui é o Roberto, o nosso passeio turístico aí, e aí Roberto, beleza Roberto? Show de bola, né? Vamos dar uma passeada aqui no Vero Peso, né? Muito bacana, Roberto! Gostando muito de ver aí, de conhecer essas paradas, a dona Bronx aí, a dona Márcia, gastando... Muito bacana, querida! Olha, mãe, que bonita! Aqui, o máximo é de chamar de cabelo, né? Você gosta de chamar de cabelo, né? Você gosta de chamar de cabelo, né? Muito bacana, galera! Olha, vamos pra... Galera, muito bacana! Estamos aqui na parte de artesanato aqui da feira do Vero Peso, umas coisas muito diferentes, né? Em cada região você vê umas coisas diferentes, e aqui não é... Não é diferente, tem cada coisa específica aqui do Belém do Pará, mas artesanato muito rico, galera! Estou muito maravilhado do que estou vendo aqui! Muito maneiro mesmo! Show de bola! Obrigado! Estou aqui agora... Estou aqui agora aqui... O nosso turista aqui, o Roberto, está me presenciando aí com a caneca ali do... Do Mengão... Aqui, acabou de gravar meu nome ali, ó! Ó! Mengão e Belém do Pará! Pedro Júnior! Aí sim, né? Oba, oba, galera! Show de bola! O Vale está lembrulhando ali para me levar! Obrigado, querido! Tamo junto! Muito bacana, rapaziada! Aí! Muito bacana! Você roubeu, ó! Tomando uma aguinha, um suquinho lá no... No Prox! Esse cara aqui do Belém do Pará! Valeu! Galera, estou aqui na feira aqui, olha que coisinha linda! Que princesinha aí! Não é de cachorro? Qual o nome dela? Nina Roberta! Nina Roberta! Olha, galera! Olha que gracinha aqui! O mercado que eu vi agora! Nino na Roberta! Está passeando também! É turista, não é? São Luís e o Maranhão! 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 Olha que gracinha, galera! Olha o bonequinho! Nina! Nina! Olha para o Tito! Nina! Olha que cadelinha linda, galera! Mimosinha! Uma princesinha, galera! Tem que ser sempre cachorro! Sempre tem um cachorro aí para... Uma cadeleira para a gente ver, galera! Obrigado, galera! Tchau! 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 Aí, galera! Açaí está na hora! Paramos aqui para comer um peixinho frito aí, ó! Um açaí! Aí, ó! A máquina bater no açaí, ó! Puro açaí, galera! Olha lá! Na hora! Batidinho! Puro! Vamos quebrar agora o açaí! Com açaízinho com peixe! Com a dourada! Muito bom! Galera! Então é isso! Estamos aqui na... Veiro fez aqui! Aram agora aqui para comer um açaízinho puro! O pessoal está ali atrás, ali batendo... O nosso guia aí! O nosso guia atrás! O pessoal está ali batendo o açaí! O verdadeiro puro açaí! Na hora! Fresquinho! Um peixinho frito na hora! Quebra com peixinho! Adorada! Qual o nome do peixe aí, ó! Vamos quebrar aí! Dourada! Dourada! Muito gostoso aqui da região! Galera! Ontem eu fui na praia lá! Lá no Vero Peso! Vero Peso! Vero Peso! Vero Peso é onde nós estamos! Lá na ilha lá! Mosqueiro! Lá na ilha do Mosqueiro! Praia do Murumbira! Praia do Murumbira! Uma praia de água doce! Nunca tinha visto! Muito bacana galera! Show de bola! E agora! Vamos aqui né! Vero Peso! A família reunida aí! O Guadão Carlos! A dona Márcia! A dona Márcia ali! A Janaína lá! Compramos aqui uns presentinhos para a mulher! Uma lembrancinha para levar! Aqui no artesanato! Aqui o pessoal indo aí! Show de bola! A onda aqui é a cachaça de jambu! Porra! Cheira da boca! Vou dormir! Vamos fora! Legal não! Bora para relaxar né! Passaizinho! Bate na hora! É um peixe frito! Vamos que vamos! Vai geladinho! Galera! Toma aqui na feira aqui ó! O Guadão aqui ó! Comprando aqui! Vendo aqui! A reserva aqui ó! O que que é isso aí? Viaga natural! Esse rapazinho aqui ó! Esse rapaz aqui é o cara que... Que entende aqui do esquema aqui que tem mais o que aí! Você querido! Olha! Olha da puta! Passou no negócio! O negócio fica por conta! Esse rapazinho aqui tá todo bobo aqui ó! A bolsa dele! Ele tá com o estoque ali! Olha! Da puta! O negócio aqui é sério rapaziada! Vendo atrizão às vezes existe! Mas só bagulho legal! Passou! O negócio fica com um aço! Aí rapaziada! Aí Carlos! Ô Carlos! Tá vergonha? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Me desculpa! Vem cá! Me desculpa! Vem cá! É que foi o banco da Carlos! E ela falou que tem um olhinho pra passar lá também! Olha cá! Olha esse aqui ó! Olha esse aqui ó! Chora na tua rola! Meu nome? Chora na tua rola! Chora na... Puta! Aí sim! Galera ferrou! O canadão comprou um litrão ali de viaga natural! Ferrou! Vai aumentar a família agora! Falou que... Cansou! Vai aumentar a família! Hahaha! Tem uma mulher ligada! 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 É! Tem uma mulher ligada! Viagra natural! Viagra natural! Bora! 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 Galera! Olha os nomes mais exóticos! É! Perfume do Estudante! Pega Negão! Olha ali galera! Pega Negão! Jone aqui! Chora! Chora na minha rola! Isso aí é rolinho galera! Aqui ó! Aqui Jone aqui ó! Chora na minha voce! Chora na minha voce! Jone não! Aqui afasta chifre galera! Aqui ó! Afasta chifre! Chama viado! Puta que... Afasta chifre! Chama dinheiro! Pega sapatão! Ali ó! Arruma o que? Arruma viado! Chama dinheiro! Pega Negão! Pega Negão! Pega Negão! Pega Negão! Perfume Arruda! Isso aqui! Vira! Pensa! Ih! Vira Pensamento! Vira Pensamento! Perfume! Chora na minha voce! Amança a sogra! Ó! Comigo ninguém pode! Perfume! Pega sapatão! Pega sapatão! A moça aqui ó! Lorona aqui ó! Nada de negócio de Negão não hein moça! Pega Negão! Pega um quente novo! Aí ó! Aqui a farmácia que... infalível! Ó! Chalabiado, tem de tudo aqui Vou apresentar, eu sou a Beth Cheirosinha Daquilo de Arropeza De Belém do Pará Eu trabalho com as ervas medicinais Assim, tem que fofinhar Esta atividade é a minha avó Passou conhecimento para minha mãe Da minha mãe passou pra mim Eu já estou passando pra filhos e netos É a quinta geração Olha o que eu mais vendo aqui O atrativo do avô Ele é preparado com garrapatinho Agarradinho, chega de amor Chora em três pés Pega, não te larga Faz querer quem não te quer Vai buscar quem está longe Queira, não queira Vai ter que me querer Ah, meu bem, não te dizer Gente, aí sim A Beth Cheirosinha Uma personagem aqui da feira Da feira que é muito bacana Ela vende aqui Tem ali umas fotos ali As pessoas que vieram que tirar foto com ela Um monte de artista A Beth aqui é uma Atrativa rainha aqui, né Da aqui da feira Muito bacana Olha, ainda tem a Viagra natural Pra quem está devagar Quase parado Esse rapaz aqui levou um potinho pra ele O meu cara aqui levou um potinho pra ele Obrigado, querido Valeu, gente Obrigado Obrigado